Mário Henrique, o Xará para a cobrança, vai jogar a bola dentro da grande área com 0, 0 no placar, autorizada a cobrança, vai para a batida, pezão esquerdo, olha a bola perigosa, caixa! 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 Gol do Brasil de Pelotas! João Marcos lá no balto para desviar para o fundo do barbante e colocar o Brasil de Pelotas na frente no marcador. Aos 10 minutos da etapa complementar, aos 10, 1 para o Brasil de Pelotas, 0 para o Atlético na Copa do Brasil, o detalhe do gol, Álvaro Domingão. O detalhe foi a marcação que não apareceu e o zagueirão da número 3, João Marcos, subiu dentro da área para poder meter a testa na bola na cobrança do escanteio. Yohan tomou posição para fazer a cobrança de escanteio na ponta direita, autorizada a cobrança, bateu na primeira, atrapa e desvio, caixa! 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 Batalha! Gol do Galo! Batalha! 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 Batalha o Galo para meter no fundo do barbante e para empatar o jogo. Batalha no cruzamento do Yohan. Agora na grande área, ele na entrada da pequena área sumiu para desviar e dar o troco do mesmo jeito no escanteio. No gol de cabeça, o Atlético empata o jogo. Batalha! Batalha! O volantão, o grandalhão, que está bem no jogo, sumiu para empatar e deixar tudo igual no Mineirão. Na estreia do Galo na Copa no Brasil. É o primeiro gol do Galo na Copa no Brasil 2023. 2023. 40 minutos! É pra final, mas aguenta coração! É pênalti para o Galo, é pênalti para o Hulk, tomando posição para fazer a batida. Ele fica posicionado para a perna esquerda. O goleirão Marcelo Piton no centro do gol. O Atlético pode passar à frente da Copa no Brasil. Hulk caminhou, bateu! Caixa! 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 GOOOOOOOL! Do galão da massa! Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh! O Hulk parma Atlético! A batida seca no canto esquerdo! O goleirão Marcelo Piton adivinou o canto, mas não deu pra chegar porque ele bateu perfeito mais uma vez! É isso!